Música Sexta semana, Tribunal Judicial, primeira instância dele, lheu se juiz processo a dia a decisão final barguido na entolo, o inicial JMR, JBFA, no BS, nebe desconfia comete crime fraude fiscal, o Código Penal Timor-Leste, também o outro se complicado, e a leitura acordou nela, não é a dia vale, valorantou no resenha, fulano maio, tinonem. Antes, nem a alegação do Ministério Público, o suba Tribunal, ato condena a arguido sira, a pena prisão, tinan lima. Também o Ministério Público, durante o julgamento, a acusação, a arguido sira, aprovado, roto. Tito Silva, Emrensena Martins, GMN.